E aí pessoal, beleza? Cara, no vídeo de hoje eu pergunto pra vocês É possível zerar Pokémon SoulSilver apenas com Pokémons trocados? Cara, deixa um like aí, vai vendo o vídeo pra descobrir, beleza? E se vocês não entenderam o enunciado, depois eu explico, ok? Lembrando que o último desafio que a gente fez no SoulSilver foi tentando zerar Pokémon SoulSilver sem capturar Pokémons Será que a gente conseguiu? Cara, então assistam porque o vídeo ficou interessante, mano O vídeo ficou interessante, ok? Hashtag, desafio do 50k Quando a gente chegar em 50k, nós vamos tentar zerar Pokémon Platinum apenas com o Bidoof Sim, eu comprei Pokémon Platinum, a gente pode jogar E vai ser muito louco esse desafio Hashtag, desafio 100k A gente vai tentar zerar Pokémon FireRed apenas com o Magikarp Não vamos desistir, a gente vai chegar nessa meta Quando a gente chegar na meta, a gente dobra Não, tô brincando Enfim, vamos às regras Primeiro, a gente só pode usar Pokémons trocados Ou a gente pode usar ali o inicial Ou um Pokémon que depois a gente vai ter que evoluir pra poder trocar Vocês vão entender quando chegar na run, beleza? Segundo a regra, a gente não pode usar Cheats, nem Load States, nem Save States E é isso, bora pro vídeo E nesse desafio, eu já vou começar com o GIF do Charizard Pensante Porque eu sei que vocês estão pensativos Mas eu vou explicar o desafio Nessa tabela aqui, são todos os NPCs que trocam um Pokémon deles por outro específico Por exemplo, o nosso primeiro Pokémon vai ser um Bellsprout Que então trocaremos para um Onix E aí só poderemos lutar com um Onix Conseguiram entender? E também, como são muitas trocas e outras a gente só consegue bem depois Depois, eu vou meter apenas as quatro primeiras trocas Para que o desafio corra mais rápido E a gente encontra o nosso Bellsprout Para a gente conseguir trocar pelo Onix Então, aqui em Violet mesmo Eu vou nessa casa e eu converso com esse NPC E eu troco o Bellsprout pelo Onix Aliás, essa animação de troca é bem bacana E algo interessante, cara É que os Pokémons trocados Eles recebem 1.5 vezes mais experiência Mas tem um problema que eu vou explicar depois E? Hora de enfrentar o Faulkner E bom, no primeiro turno o Rocky não nos obedece Mas por que isso acontece? Bom, como ele pertencia a outro treinador Ele não tem confiança em mim Então, para ele me obedecer Eu tenho que me provar digno E a gente faz isso ganhando insígnios Vem o Pidioto E entre desobediências e obediências Levamos a melhor e ele é derrotado E com isso, derrotamos o Faulkner E pegamos a Zephyr Badge E ela faz com que o Pokémon trocado Me obedeça até o nível 20 E hora de enfrentar o Bugsy Um detalhe interessante No nível 20, o Onix ainda me obedece Então a desobediência começa no nível 21 O Scyther, ele é derrotado no Rockthrow O Metapod em 2 Rockthrow e 1 Tackle E aí vem o Kakuna E o Rocky começa a me desobedecer Até que ele resolve atacar com o Rockthrow Duas vezes e a gente derrota o Kakuna E o Bugsy Então a gente consegue a Hive Badge Que permite que o nosso Pokémon nos obedeça até o nível 30 Dá-lhe E hora de enfrentar o Gatuno Vem o Gatling e derrotamos no Rockthrow Vem o Croconaul, damos Rockthrow e depois Screech Mas nós somos derrotados Revante Damos Screech e vamos dando Rockthrow Ele vai dando Scary Face e derrotamos no Rockthrow Vem o Zubat e um Rockthrow é suficiente Então nós vemos um Drownze e vamos capturar E a caminho do Shopping em Golderod a gente vai no 5º andar Onde a gente troca o nosso Drownze por um Machop fêmea E o interessante dessa Machop é que o nome dela é Muscle E ela tem algo bem interessante, cara Ela tá segurando o item Macho Brace Macho Brace é um item que quando ele é segurado Ele diminui pela metade a velocidade do teu Pokémon Mas ele dobra a quantidade de IV que ele ganha por batalha Eu não vou explicar o que é IV essas coisas porque é bem complexo Mas confia em mim que é um item muito bom Então a gente aprende um golpe muito bacana no nível 22 chamado Revenge Revenge é um golpe lutador que tira 60 Porém ele sempre ataca por último E se no mesmo turno tu recebe um dano O golpe passa a tirar 120 E hora de enfrentar a Whitney Ela começa com uma Clefairy e damos Revenge Então vem a Mewtank e ela dá Stomp E derrotamos no Revenge E então a gente ensina a Vital Throw depois E chegando ao nível 28 a gente evolui a Machop para Machoke Então eu chego em Olivine e eu vou nessa casa aqui E eu converso com esse NPC E ele me dá uma Good Rod Então eu vou pescar Mas um NPC me para Me dizendo que não tenho Surf E que eu não deveria estar lá porque o mar está muito agitado Ok Então eu vou para Ecurtick Eu acabo com o Rocket que está causando altas confusões E esse senhor simpático Ele me ensina o HM Surf Então eu começo a pescar e aparece um Krabby Eu capturo ele E ainda em Olivine eu falo com esse pescador E troco o Krabby por um Voltorb Chamado Billy Então hora de enfrentar o Gatuno Derroto o Ghastly com um Charge Beam Que aumenta o meu Especial Ataque Charge Beam é um golpe elétrico que tira 50 Porém tem 70% de chance de aumentar o Especial Ataque Então eu derroto o Croconel no Charge Beam E em seguida o Zubat e no final o Magnemite E no nível 30 nosso Voltorb ele evolui para Electrode E bora enfrentar o Onix Bugado Não pera, esse é o Morty Bom, vamos enfrentar No Ghastly eu dou 2 Rockthrow e derroto o Ghastly Vem o Gengar e ele me derrota em 2 Shadow Ball Então eu pego o Billy e eu dou o Light Screen Ele me deixa dormindo e dou o Awakening Eu dou o Charge Beam e após eu dou o outro Charge Beam crítico Que aumenta o meu Especial Ataque E de novo eu dou o Crítico e aumento o meu Especial Ataque Então o Electrode chega no nível 31 Me desobedece e dá Self Destruct Vem o Muscle e eu não tenho golpes para atacar Então eu pego Então para evitar isso eu ensino o golpe Payback por Machoke O Payback segue a mesma linha do Revenge Mas é um golpe Dark O que é super efetivo em Pokémon Fantasma Então com o Billy eu vou me curando e eu dou o Charge Beam no Hunter Mas ele tem outro e esse também cai no Charge Beam E finalmente derrotamos o Morty Então a gente consegue a Fog Badge Que permite que os nossos Pokémon nos obedeçam até o nível 50 Aí vem o Chuck e ele tem o Primeape Nós damos Revenge e vencemos ele Vem o Poliwraith que ele é parte tipo fogo e parte tipo água O Poliwraith é parte tipo fogo e parte tipo água O que vai fazer, Ash? O Poliwraith é parte tipo fogo e parte tipo água E nós pegamos o Billy Damos Charge Beam que aumenta o nosso Especial Ataque E depois com o Auto Charge Beam a gente derrota Hora de enfrentar a Jasmine Eu dou o Charge Beam e aumento o Especial Ataque Dou o Auto Charge Beam que também aumenta o Especial Ataque O Billy é derrotado e eu pego o Rock e vou dando Screech Dou 3 Rock Throw nele Vem o Steelix e dou um Screech e o Muscle dá um Low Kick e derrotamos Então nós conseguimos a Mineral Badge que permite que os nossos Pokémon desobedeçam até o nível 70 Low Kick é um golpe que o dano vai de acordo com o peso do oponente Como vocês podem ver, Pokémon com mais de 440 polegadas recebe 120 de dano Felizmente o Steelix pesa 881 polegadas É Hora de enfrentar o Price Vem o Seal e eu vou dando Rock Throw e derroto ele Vem o Dilgong e ele me derrota Com o Muscle dou o Vital Throw e no Piloswine derroto no Revenge Hora de enfrentar o Gatuno Vem o Golbutz e damos Charge Beam duas vezes nele Vem o Feraligator, dou 2 Charge Beam e ele é derrotado Vem o Haunter, dou o Charge Beam, aumento o Especial Ataque e eu fico com 1 de vida, mas derroto ele E vem o Snizzle e eu derroto em 2 Rock Throw Vem o Magnemite e eu derroto no Vital Throw Hora de enfrentar o Archer Eu dou 2 Rock Throw no Houndour e vem o Coffin e eu começo a atacar com o Headbutt e eu derroto Vem o Haldun e eu dou Rock Throw, mas eu desmaio, então eu pego o Muscle e derroto no Revenge Então eu começo o meu caminho pra pegar um Dragonair Fêmea pra trocar para a do Drill Porém eu não contava com algo Nós não encontramos Dratinos aqui Pra isso a gente precisa ir até o Dragon's Den E pra ser liberado a gente precisa primeiro derrotar a Claire Então depois de apanhar várias vezes pra Claire A gente vai pra que a gente vence, ok? No Guidance a gente derrota com o Charge Beam Vem a Dragonair e eu troco pro Muscle e dou o Revenge e derroto Vem a Kingdra, dou 2 Revenge e derroto Então vem a Dragonair e ela é derrotada no Revenge E a gente consegue a Rising Bad Que permite que os nossos pokémons nos obedeçam até o nível 100 E tá na hora da gente pegar a nossa Dragonair pra trocar pra do Drill Bom, nós temos um problema No Dragon's Den a chance de pegar um Dragonair é de 3% Mas precisa de uma Super Rod que a gente só consegue pegar Encanto Então a gente tem que pegar na verdade um Dratini A chance de encontrar um Dratini tanto com o Surf quanto com o Good Rod É de 10% E eu opto por ficar surfando Só que tem um problema A Dragonair ela tem que ser fêmea E a chance de vir um Dratini fêmea é de 50% Ou seja, a nossa chance de achar aqui um Dratini fêmea é de apenas 5% O que dá mais ou menos a cada 20 Wild Encounters Um Dratini fêmea A gente fica bastante tempo pra achar Mas a gente encontra e a gente captura E a gente tá com um problema lógico aqui pessoal A gente precisa trocar uma Dragonair O que quer dizer que a gente vai ter que evoluir A gente tem que chegar até o nível 30 Então... 2 horas depois A gente finalmente consegue evoluir o Dratini pra Dragonair Aê Então vamos para Blackthorn E falando com esse NPC No lugar do Dragonair Ele me dá uma Dodrill chamada Dodis Ah e detalhe A gente acabou trocando o Dragonair E ele tava segurando a XP Share Então a gente perdeu a XP Share Ai que burro Dá 0 pra ele E no golpe 34 a gente pode ensinar o golpe Try Attack por The Drill. Só que Try Attack é golpe ou golpe Special. Muito bom, só que não. E hora de enfrentar o Gatuno. Ele começa com o Snizzle e trocamos para o Muscle. Damos Low Kick e derrotamos. Vem o Cadabra e damos Fly. Ele troca, então a gente pega o Billy e damos Light Screen. E aí após, Charge Bean. A gente vai fazendo isso até a gente dar crítico e derrotar. Vem o Fireligator e ele derrotar no Charge Bean. Vem o Golbat, eu fico com 3 de vida, mas eu derroto o Golbat. Então ele pega o Haunter e eu sou derrotado. Eu pego o Muscle e eu derroto no Payback. Vem o Cadabra e eu derroto no Payback também. Hora de enfrentar o Will. Vem o Zato e eu dou o Charge Bean. E os dois Charge Bean que eu dou aumentam o Special Ataque. Eu derroto a Jinx e o Charge Bean aumenta de novo o Special Ataque. Eu dou um Light Screen, durmo, me curo com o Full Restore e eu vou derrotando no Swift. Vem o Slowbro, cai no Charge Bean e o mesmo acontece com o segundo Zato. Bora enfrentar o Koga. Ele começa com Ariados e eu vou atacando, mas eu sou derrotado. Pega o Doris e derroto no Fly. Vem o Forretress, eu pego o Muscle e eu dou o Low Kick. Ele resiste, pega a Venomoth, então eu derroto no Payback. Vem o Crobat e um Payback crítico derrota ele. Vem o Forretress e vai dando Protect até que eu morro no Poison. Com o Billy eu vou dando o Charge Bean até derrotá-lo. Vem o Muk, então eu dou Explosion. E vamos enfrentar o Bruno. Ele começa com o Hitmon Top e eu pego do Drill. Então eu dou o Full Attack e ele deu o Counter. Eu levo pouco dano. Então eu dou o Fly e eu derroto ele. Vem o Hitmonchan e ele é derrotado no Fly. Eu pego o Muscle e no Onix eu dou um Low Kick que o derrota. Ele pega o Hitmonlee, eu dou o Fly e eu erro. Ele dá Swagger, então eu dou o Full Restore, Fly e derroto ele. E no Machamp eu dou o Fly e ele dá Cross Chop e me derrota. Como assim? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do Replay Imediato. Replay Instantâneo. Sim, o Machamp acertou um Cross Chop enquanto eu estava no Fly. Como isso? Esse Machamp tem a habilidade No Guard, que permite que o Pokémon consiga acertar os golpes mesmo que o oponente esteja semi-invulnerável. Ou seja, no meio do Fly, de um Bounce, de um Jig, de uma Dive e etc. Então eu pego o Billy the Kid e eu derroto com o Explosion. Aliás, uma pequena curiosidade. Quando eu jogava CS e o meu nome era Explosion. Enfim, e vamos enfrentar a Karen. Ela começa com o Umbreon e eu começo com o Payback, mas depois eu dou o Vital Throw. Pego o Billy, derroto o Murkrow no Charging. Ele pega o Round 1 e eu dou o Earthquake. Ele resiste, troca pro Gengar, eu erro o Earthquake e eu recebo um Focus Blast Matador. Então eu pego a Muscle e eu derroto no Payback. Ela pega o Round 1, que me derrota. E com o Billy eu vou dando o Charge Beam até derrotar. Vem a Vileplume, eu dou o Swift e ela fica paralisada. Até que a Doris derrota fácil, facilmente. E tá na hora de enfrentar o Lance. Eu dou o Charge Beam no Gyarados duas vezes e eu derroto ele. O Dragon Knight me derrota no Outrage. E pegamos o Rocky. Então damos Rock Throw, mas não é o suficiente. E mesmo confuso ele me derrota. Com a Doris eu dou o Fly, mas não é o suficiente. E a Muscle até consegue derrotar, mas ela é derrotada no Charge Beam. Não preciso dizer, eu perdi várias vezes, mas... Billy the Kid, o Electrode mais veloz do novo leste do mundo Pokémon, está mais confiante do que nunca. E damos pra ele o item Choice Packs, que faz com que ele fique preso em um só golpe. Mas isso aumenta o especial ataque dele. Então vem o Gyarados. Eu dou o Charge Beam, eu derroto e aumento o especial ataque. Eu enfrento o Dragon Knight, eu dou o Charge Beam, que aumenta o especial ataque. Ele dá o Outrage e fica paralisado. Então eu dou outro Charge Beam, que também aumenta o meu especial ataque. E o Dragon Knight, ele fica paralisado. Então eu dou o Charge Beam, que aumenta o especial ataque e derrota ele. E aí eu dou um Charge Beam no outro Dragon Knight, que aumenta o nosso especial ataque. E ele vai lá e erra o Thunder. Mas também bem feito pra ti. Eu tô com oito de vida e tu quer me derrotar num Thunder? Então eu dou o Charge Beam e, adivinha, aumenta o especial ataque. Então vem o outro Dragon Knight, que ele cai no Charge Beam. E o Dragon Knight também cai no Charge Beam e o mesmo acontece com o Aerodactyl. É, eu quero ver vocês falando mal do Electrode agora. Uma coisa que eu achei massa é que no Hall da Fama parece que todos foram conseguidos através de troca. E, hora de enfrentar o Tenente Surge. Eu derroto o Raichulo em dois Earthquakes. O Magneton, ele é derrotado facilmente junto com o Magnemite. O Electabuzz me derrota no Low Kick. Com o Muscle, eu dou dois Revenge. Então vem o Electrode e eu dou o Full Restore. Ele dá a Double Team e eu vou dando Revenge até derrotá-lo. E, tá na hora de enfrentar a Sabrina. Um Drill Pack derrota a Jumplas. Na Tangula, eu erro o Fly e então ela vai lá e me derrota. Com a Muscle, eu dou o Revive e Full Restore na Doris. Então eu vou dando Payback. Pego a Doris, dou o Drill Pack e derroto. Vem o Victory Bell e ele é derrotado em um Gol. Vem a Belossom. E um Fly quase derrota ela. Então eu dou o último Drill Pack matador e a gente vence a Erika. E tá na hora de a gente enfrentar a Sabrina. No Espion eu vou dando Fly e eu derroto no Drill Pack crítico. Vem o Mr. Mime e ele derrotar no Fly crítico. Eu dou o Fly no Alakazam, mas ele dá a Reflect. Então eu derroto no Fly. Ela só tem três Pokémons, isso é estranho. Então, algo suspeito ocorre. Eu vou conversar com esse NPC e ele me diz BASA 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 Enfim, eu fui jogar um pouquinho de Voltar Flip pra reunir moedas pra comprar o tema Thunderbolt pro Electrode. MAS VIKTOR, EU NÃO SEI JOGAR O VOLTARB FLIP! POIS É, EU SEI QUE VOCÊ NÃO SABE. POR ISSO, EU FIZ UM VÍDEO EXPLICANDO. ENTÃO CLIQUE NO CARD QUE LÁ VOCÊ VAI APENDER A JOGAR O VOLTARB FLIP. BELEZA? E tá na hora de enfrentar a Jasmine. Ela tem um Crowbat. Nós damos Stone Edge e ela resiste. Nós damos Double Edge e depois Stone Edge. Vem o Ariados, eu dou dois Earthquakes e um Stone Edge e o Venomoth me derrota. Eu dou Drill Pack e eu derroto a Venomoth. Vem o Wizzing e eu troco pro Billy e eu fico dando Thunderbolt até derrotar ele. Vem o Ariados, eu dou Thunderbolt, mas eu acabo sendo derrotado. Mas por fim, a Doris derrota num Drill Pack. E esse NPC aqui por alguma razão fala Bari, 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 Bari. E tá na hora de a gente enfrentar a Misty. Ela começa com o Golduck e eu dou Thunderbolt. Ela pega o Quagsire e eu pego o Rocky. Eu dou o Earthquake, mas eu sou derrotado. E com a Muscle eu vou dando Revenge e eu derroto. E vem o Lapras e ele cai no Thunderbolt. Junto com a Starmie, nível 64. Bora enfrentar o Brock. Com a Muscle eu dou o Low Kick no Onix e ele cai. O Graveler também. O Onix também. O Omastar também. O Cabotops leva um Revenge, mas ele é derrotado também. E hora de enfrentar o Gatuno. O Sneasel cai no Thunderbolt. E o Feraligator também. No Alakazam eu pego a Doris que derrota no Drillpack. No Magneton eu dou o Earthquake. E é suficiente. Vem o Gengar e eu pego a Doris e eu dou dois Drillpack. E vem o Golbat e ele é derrotado no Thunderbolt. Aliás, uma teoria. Por que esse Golbat não é um Crowbat? Bom, o Golbat evolui por felicidade. Isso quer dizer que o nosso rival não consegue deixar os Pokémon deles felizes? Por que será? E a caminho do ginásio do Blaine tem uma mina que faz... Caraca, velho! Ela tá se afogando, mano! Mas a gente não tá nem aí. A gente vai lá e luta contra ela. Aparentemente ela tá bem. Eu converso com ela e ela fala... Eu estava tentando ver por quanto tempo eu consigo segurar a respiração. Ah, ok. Então tá tudo bem. E hora de enfrentar o Blaine. Com o Magcargo ele cai num Earthquake junto com o Magmar. E já na Rapidash a gente precisa dar alguns Earthquake até que ela fique com a vida vermelha. Mas ela mesma se derrota num dano de recoil. Hora de enfrentar o Gary. Ele pega um Exeggator e nós o do Drill. Então nós damos um Fly e derrotamos ele. Vem o Raidon e vamos dando o Low Kick até derrotar. Ele pega o Pidgeot e damos dois Stone Edge. Vem o Guards e ele cai no Thunderbolt. Vem o Machamp e pegamos a Doris. Damos Fly e somos derrotados pela habilidade No Guard. Com o Billy vamos dando o Thunderbolt. E por fim vem o Arcanine que dá Extreme Speed. Então damos dois Earthquake e derrotamos. Bora enfrentar o Red. Ele começa com o Pikachu nível 88. Que nos dá um Iron Tail e nos derrota. Tá, vamos reiniciar isso aqui. Ok, nós derrotamos ele no Earthquake agora. Veio o Lapras e vamos de Mirror Coach. Ops, a gente tá com o Choice Packs. A gente só pode ficar dando Mirror Coach daí. Enfim, a gente perde mais muitas. Bora treinar. Oito horas e um minuto. Então agora que a gente pegou várias Harry Candies e treinamos, vamos tentar de novo. E ele começa com o Pikachu que erra o Iron Tail e derrotamos no Earthquake. Com o Billy nós damos dois Thunderbolts no Lapras. Vem o Blastoise, eu dou o Thunderbolt e ele fica paralisado por causa da habilidade Static. O Electrode ele cai e eu pego a Muscle. E com ela eu dou o Revive no Electrode e Full Stored também. Eu pego o Electrode e eu derroto no Thunderbolt. Vem o Snorlax e eu dou o Revive na Muscle. Aproveito e eu curo a Muscle. Eu pego ela e aí eu vou derrotando o Snorlax. Mas ele troca pro Charizard, que derrota a Muscle. Eu pego o Rocky e derroto o Charizard no Stone Edge. Ele pega o Vinosaur e eu troco pra Doris e eu fico dando o Drill Pack. Vem o Snorlax e eu vou atacando no Drill Pack. Eu dou um Revive no Muscle e eu pego o Rocky e ataco ele. Então, com o Muscle, eu dou um último Low Kick e dá vitória. Paz. É, pessoal. E com essa bola de vôlei em mãos, eu devo dizer pra vocês que sim, mano. É possível zerar Pokémon SoulSilver apenas com Pokémon trocados. E, cara, SoulSilver tem uma barra de dificuldade maior, sabe? Porque enfrentar o Red é muito complicado. Tipo, Pokémon Black and White são Pokémon que eu considero muito difíceis. Mas o pós-jogo deles é mais complicado, né? Ali o Getsis é mais de boa. Mas, enfim, basicamente é isso, pessoal. Eu espero ter gostado do vídeo. Eu tive bastante liberdade. Eu creio que Deus me ajudou muito pra fazer algumas piadas ali. Foi bem bacana. Gostei muito de fazer esse vídeo. Pai, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Que eles saiam esse vídeo melhor do que entraram. Que a sua paz, a sua presença, a sua felicidade esteja conosco todos os dias. E pra sempre. Amém. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.